Olha a sucupira aqui pessoal, que bonito Olha a sucupira Olha o radeirão Olha aí A madeira bem serradinha Olha aí A madeira top demais para nós pessoal Para nós é muito bonita Sucupira Olha aí Se inscreve no nosso canal aí Se inscreve no nosso canal aí Estou encerrando a sucupira hoje Mais tarde vai começar Essa casa vai começar a ser o Cúmar o ferro E é isso aí pessoal Obrigado